Olá turma, voltando com nossas aulas de Educação Física, depois dessa semana de férias, né, merecidas para todos nós. Então vamos lá, vamos continuar nossos trabalhos. Pessoal, hoje eu trouxe um tema bem específico da escola, para a escola, para a educação física escolar, tá bom? Lembra, no início dos nossos trabalhos, que nós comentamos sobre os esportes, os jogos e as brincadeiras que eram realizadas nas aulas de Educação Física nas escolas, né, que a gente denominava de Educação Física Escolar, né, e dentre essas atividades existem quatro esportes que são muito conhecidos e são muito praticados nas aulas de Educação Física, que são os esportes de quadra, são os esportes com bola e são os esportes coletivos. Nas aulas de Educação Física, vocês lembram bem, a gente costuma abordar esses quatro aqui, esses quatro aqui, certo? O futsal, o vôleibol, o handball e o basquetebol, tá bom? Você pode me perguntar, professor, mas por que você está trazendo esse conteúdo de volta para as aulas? Porque a partir dessa aula aqui, eu gostaria de abordar de forma mais, vamos dizer assim, mais específica, a gente conversar um pouquinho, falar sobre a origem desses esportes, falar sobre os fundamentos técnicos, falar sobre algumas regras, tá certo? Lógico que a gente não vai conseguir abordar cada esporte, né, da forma mais, vamos dizer assim, abrangente possível, não. A gente vai fazer de uma forma generalizada, tá bom? Mas, outra coisa também que eu gostaria de trazer hoje para vocês, é a questão da confusão, principalmente nas turmas que estão iniciando a prática de Educação Física, né, sexto ano, mais sexto ano, sétimo ano também confundem ainda muito. E o que que acontece? O aluno quando vê uma bola, bola, né, sendo um esporte com bola, com os pés, né, sendo praticado na quadra, ele já associa ao termo futebol, ele já acha que é futebol, não é isso? Por exemplo, os meninos estão jogando bola lá na quadra, né, o que que eles estão fazendo na quadra? Então, estão jogando futebol na quadra, certo? A gente sempre ouve isso a respeito da atividade com bola realizada nas aulas de Educação Física. Mas o que é que eu quero trazer hoje, tá certo? Parece um tema bobo, né, mas não é bem assim. Eu gosto muito de delinear bem as coisas, né, concentrar cada esporte da melhor forma possível. Então, hoje, eu gostaria de me dedicar essa aula mais para o pessoal que está começando as aulas de Educação Física, no caso, as turmas de sexto ano, tá certo? E quem ainda tiver dúvida a respeito, tá certo? Do que é futsal e futebol. Ah, professor, é diferente? É diferente sim, tá certo? São esportes, né, que têm muitas características em comum, né, mas o futsal e o futebol têm as suas diferenças, que é o que a gente vai abordar hoje aqui na nossa aula, tá certo? Veja bem, temos aqui, ó, futsal e eu fiz aqui um esquemazinho para a gente ver o que é que a gente vai trabalhar hoje em sala de aula para diferenciar essas duas atividades, o futsal do futebol, tá bom? Tá certo? O futsal é o jogo, o esporte que realmente se pratica em quadra, nas aulas de Educação Física. E o futebol é o jogo que utiliza também os pés, mas ele é realizado em campos de futebol, tá certo? Que é mais, não é tão comum nas escolas ter um campo de futebol. Então hoje eu queria fazer essa diferenciação e abordar aqui e falar um pouquinho sobre futebol, tá certo? Professor, mas como você disse, nas aulas de Educação Física da nossa escola, nós não temos nem campo de futebol. Pessoal, nós vamos fazer uma diferenciação para você não cometer mais esse engano, né, de achar que os meninos estão lá na quadra jogando bola, então estão jogando futebol. Não é futebol, tá certo? É futsal. Se na escola tivesse um campo de futebol, né, com todas as demarcações e tal, nas dimensões, um campo gramado, tá bom? E eles tivessem, os alunos tivessem jogando bola naquele espaço, aí seria um jogo de futebol, tá bom? Então hoje para a gente diferenciar bem, a gente vai ver um pouco da origem do futebol, vamos ver também o conceito de futebol, algumas características do esporte de futebol e alguns fundamentos técnicos do futebol, ou seja, vamos abordar aqui a condução de bola, tá bom? A gente vai já já ver do que se trata. Vamos abordar o passe, o chute e o drible, utilizado na prática do futebol. Continuando, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui, olha, falando da origem do esporte de futebol. Pessoal, essa palavra futebol, ela é de origem inglesa, tá certo? Se você dividir, seria fute, né, que significaria pé e bol, que significa bola. Então, por associação, você vai entender que futebol seria bola com os pés, né, bola, jogar bola com os pés. Então, é uma palavra de origem inglesa. Veja bem, a origem do futebol, ela é muito controvertida, existem vários estudos que associam a prática do futebol, ou de algum jogo com bola jogado com os pés, a épocas bastante antigas, né, da época dos maias, que eram civilizações bem antigas, né, dos incas até aqui na América Latina, né, e até dos povos vikings, né, chegavam a realizar algum tipo de esporte muito parecido com o futebol, onde se utilizava jogar bola, né, ou algo parecido com uma bola com os pés. Mas, eu quero falar aqui dessa forma moderna, né, de futebol que nós conhecemos hoje, tá bom? E aqui, olha, olha aqui a origem, ó, a forma moderna de futebol que conhecemos hoje foi criada na Inglaterra em 1863, tá certo? Olha as datas aí, ó, o futebol chegar ao Brasil através desse senhor aqui, ó, Charles Miller, que durante uma viagem, né, que ele deve ter feito, né, com certeza, né, fez a Inglaterra, teve contato com o esporte de futebol lá, conheceu o esporte de futebol, e ele trouxe para o Brasil duas bolas de futebol, tá certo? Para a cidade de São Paulo. E aqui, ele começou, junto com os colegas de faculdade, né, nos clubes de esportes ali em São Paulo, ele começou a praticar o futebol, tá certo? Lembrando, olha, Charles Miller, a maioria das pessoas pensam que ele é inglês, né, até para associar o nome, né, que o nome é um nome não muito comum no nosso país. Mas, na realidade, ele era brasileiro, tá certo? Era um estudante brasileiro que teve contato lá fora, lá na Inglaterra, com o esporte de futebol e trouxe para o Brasil, né, trouxe para o Brasil esse esporte. Em 1894, ele criou, junto com os colegas, né, com os amigos também que praticavam futebol, ele criou o que pode ser considerado o primeiro time de futebol do Brasil, que é o São Paulo Athletic Club. Você percebe que até o nome, ó, eles colocavam em inglês, né, pela forte influência da origem do futebol ser de origem inglesa. Pessoal, outra observação também, olha, esse time aqui, essa equipe aqui que foi criada pelo Charles Miller para praticar futebol aqui no Brasil, não tem nada a ver com o esporte, com o Esporte Clube São Paulo, tá certo? Esse que nós conhecemos no dia de hoje, tá bom? O nome é parecido, mas são duas, vamos dizer assim, duas equipes diferentes, né? Duas equipes diferentes, só para a gente não confundir, né? Olha aqui, outra observação interessante, olha. A primeira partida de futebol realizada no Brasil aconteceu em São Paulo em 14 de abril de 1895. Olha como é que é interessante, olha. Futebol é criado em 1863, né, essa forma moderna de futebol, vamos dizer assim, né? Ele é conhecido a partir de 1863, em 1894 ele chega no Brasil, tá certo? Se organiza, vai tomando, né, se consolidando com o esporte e em 1895 acontece a primeira partida de futebol, né? Que a gente pode considerar oficial, acontece no Brasil em 1895. Pessoal, vale salientar também que hoje o futebol é um dos esportes, se não o esporte, mais praticado em todo o mundo, tá certo? Tem um alto nível de popularidade, conhecido em todas as partes do planeta, desde aqui do Brasil. Se você for para a África lá, eles conhecem futebol, ou para a Europa, com certeza em todos os lugares tem futebol, tá certo? Tomou conta realmente de todo o planeta esse esporte de futebol. A ponto de, ouve-se a necessidade de se criar um órgão, uma instituição reconhecida internacionalmente, que é responsável em supervisionar todas as atividades que envolvem futebol, que é o quê? É a FIFA, Federação Internacional de Futebol, tá certo? Hoje é o órgão responsável por tudo que envolve o esporte futebol no mundo, tá bom? O futebol também, pessoal, é responsável também pela realização de um dos maiores eventos esportivos que se tem hoje no planeta. Eu acho que só perde para as Olimpíadas, tá certo? Se não perder, fica ali quase que igual, em tamanho, em dimensão, né, vamos dizer assim, de realização, de popularidade, de envolver todos os países, que é a Copa do Mundo, que também se realiza de quatro em quatro anos. Lembra que eu falei que as Olimpíadas se realizam de quatro em quatro anos? Pois a Copa do Mundo também se realiza de quatro em quatro anos. E envolve a maioria dos países do mundo, com suas equipes, né, representando o seu país através do futebol. Então esse é o esporte futebol, a origem, olha, começou dessa forma, a gente pode colocar como se foi rapidamente, né, aqui é uma forma generalizada, né, de entender a origem do futebol, tá certo? E agora a gente vai continuar falando de algumas características do futebol. Características do futebol. Pessoal, de forma bem generalizada, certo? Tem muita informação a respeito de futebol. Se você for pesquisar, tá bom? Você vai encontrar inúmeras informações, bem mais explicações, bem mais conteúdo, tá bom? O que eu tô trazendo aqui é só pra um conhecimento generalizado acerca da origem e da prática do futebol, tá certo? Então copia aí no seu caderno, olha, algumas características do futebol, tá certo? O futebol é um esporte coletivo, disputado por duas equipes de onze jogadores. Olha aqui, olha aqui, gente, ó, olha as informações aqui. Mais uma diferença entre o nosso futsal que é praticado nas quadras das escolas, né? No futebol, olha, são onze jogadores de cada lado, né? Um goleiro e mais dez jogadores em campo, tá certo? No futebol é bem diferente, a gente vai ver a diferença quando a gente for falar sobre futebol, tá bom? Onze jogadores que têm como objetivo colocar a bola entre as traves do time adversário. Professor, o senhor falou traves, não é só uma trave pra cada time, não. Pessoal, cada, vamos dizer assim, cada parte de madeira que compõe a trave é denominada de trave, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá, olha. Tem como objetivo colocar a bola entre as traves do time adversário o maior número de vezes que a equipe puder colocar, lógico, né? Sem usar as mãos ou os braços. É jogado em campo demarcado por linhas brancas. Esse campo, ele pode ser gramado, tá certo? Oficialmente, ele deveria ser gramado, mas nem sempre a gente vai encontrar um campo de futebol gramado. Só se a partida for oficial. Se a partida for oficial, ele obrigatoriamente tem que ser um campo gramado, demarcado por linhas brancas. As medidas desse campo, pessoal, olha as medidas do campo de futebol, olha. 90 a 120 metros de comprimento, é bastante grande, né? Bastante grande. E 45 a 90 metros de largura, tudo bem? A partida de futebol é definida em 90 minutos. Olha o tempo aqui, olha. Olha o tempo aqui de uma partida de futebol, tá certo? 90 minutos, dividido em dois tempos de 45, seria o primeiro e o segundo tempo, como a gente tem o hábito de falar, né? O jogo se desenrola entre o primeiro e o segundo tempo. E é lógico que tem um intervalo para descanso dos atletas, né? De 20 minutos, olha. Geralmente 20 minutos, tá bom? Tá certo? Essa é uma característica, né? Bem generalizada, bem generalizada, a respeito do futebol, tá certo? Você já vai aí guardando essas informações para quando a gente estiver falando de futsal, para a gente ver as diferenciações, né? Os esportes têm um ramo comum, né? Pode-se dizer, lógico, que o futebol é bem mais antigo que o futsal. O futsal já seria uma derivação, já seria um esporte derivado do futebol, né? Aquele futsal que a gente desenvolve em quadra é um esporte derivado do futebol, tá bom? Uma variação. Quando a gente estiver vendo futsal, a gente vai ver toda a origem do futsal e vamos fazer essa diferenciação com bem mais precisão. Tudo bem? Então, copie no seu caderno, copie no seu caderno essas informações, porque vai fazer diferença no decorrer do nosso trabalho na escola. Muito bem, turma. Continuando falando de características do futebol, olha, eu não poderia deixar de falar sobre esse objeto aqui, olha. A bola, não é isso? Como é que é produzido... Olha, como é que é feita a bola de futebol, né? Tá certo? Pessoal, hoje em dia existe uma tecnologia muito grande para se produzir uma bola de futebol. Mas, basicamente, ela é produzida com couro sintético, não é couro de verdade, tá bom? Não é couro de animal, é um couro sintético desenvolvido em laboratório. Em várias camadas, ele é revestido em várias camadas. Tá certo? E uma cobertura à prova d'água, para a bola ter maior resistência, não é isso? Tem uma circunferência... Olha aqui que interessante, ó. Tem uma circunferência de 68 a 70 centímetros de diâmetro. É outra diferença em relação ao futsal. Tá certo? A bola de futsal é um pouco menor que a bola de futebol. E pesa entre 410 e 450 gramas. Tá certo? É quase meio quilo aí, se a gente for observar, né? Quase meio quilo. Mas, já também, eu me reporto ao futsal. A bola de futsal, ela tem a característica de ser um pouco mais pesada do que a bola de futebol. Desculpa. Ela é um pouco menor e é um pouco mais pesada. Então, ela não tem, vamos dizer assim, a mesma facilidade de quicar, né? De movimento que a bola de futebol tem, né? A bola de futebol, você percebe que é uma bola mais apropriada realmente para um campo de dimensões maiores, dimensões grandes. E a bola de futsal é uma bola apropriada para um espaço menor, né? Para um espaço menor, onde você tem pouca condição de se deslocar, né? Não é tão grande como um campo de futebol. Então, tá aqui, pessoal. Olha, e já falando de bola de futebol, né? Eu não posso deixar de falar sobre o objetivo do jogo de futebol. A partida de futebol, o maior objetivo seria o quê? O gol, não é isso? O gol. Quando a bola adentra, quando a bola passa e entra dentro das traves, dentro da trave, atinge a rede da equipe adversária. Ali acontece o quê? O gol, ali já é um ponto positivo para a equipe que conseguiu colocar a bola dentro da rede, dentro da trave. Tá certo? No futsal, aí já é uma semelhança, porque no futsal, a bola também, quando chega ao gol e atinge a rede, pelo lado de dentro da trave, é também considerado o gol. Tá bom? Então, tá aqui, olha. Bola de futebol, olha. Essa característica aí. Então, pessoal, falamos sobre a origem do futebol, falamos sobre algumas características. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns fundamentos técnicos que se utiliza para a prática do futebol. Olha aqui, olha. Nós temos aqui, olha, condução de bola. Tá bom? O que é isso, professor? Pessoal, é a forma mais indicada e de maior eficiência em como movimentar-se após ter dominado a bola, sem, contudo, perdê-la de contato. Ou seja, é o movimento que você faz levando a bola, carregando a bola em direção à área do adversário. Tá certo? Então, conduzir a bola em futebol é isso. A bola chega em seu domínio, você domina a bola com os pés, lógico, e daí você começa a fazer o que a gente chama de condução de bola, né? É conduzir a bola com os pés sem perder o contato com a bola, lógico, né? Sem perder o contato com a bola, em direção à área do adversário. Copie isso no seu caderno. Mais um fundamento técnico que se usa para a prática do futebol. Pessoal, esse fundamento aqui, no caso aqui, o passe, para mim, é um dos mais importantes, se não o mais importante, para a prática de todos os esportes coletivos, né? Que envolve bola, envolve quadro, campo. Tem que existir, olha aqui, o passe. Sem o passe, a bola não se movimenta, o jogo não acontece. E é uma das coisas que o treinador mais pede para a sua equipe, mais orienta a sua equipe, mais orienta os seus jogadores, passar a bola. Vamos passar a bola. Agora vamos ver o que é o passe, olha. O passe nada mais é, pessoal, do que o envio ou transferência da bola para o outro jogador. Agora observe bem, do mesmo time, não adianta você passar a bola para o jogador do time adversário. Aí não, tá certo? Você tem que ter esse entendimento do jogo. O passe só existe quando ele chega até a posição do seu companheiro, né? O ato de passar a bola exige do atleta uma percepção em relação ao seu companheiro de equipe muito grande. Exige uma boa percepção. O que é isso? Ele tem que entender, ele tem que saber onde os companheiros deles estão posicionados dentro do campo de futebol, ou dentro da quadra de futsal, dentro da sua área ali, onde está a sua equipe. Tá bom? E para isso, olha, tem que exigir, tem que existir muito treinamento, muita consciência de jogo, muita visão de jogo, muita percepção, como está aqui no conceito. Então, olha, esse conceito, eu peço mais uma vez, copie no seu caderno. Copie no seu caderno, você entender o que é passe, a importância dele para os jogos coletivos é muito grande, tá certo? Ele tem que existir para o jogo acontecer. Para o gol acontecer, tem que existir um passe, tá certo? O time tem que começar a movimentar a bola, a conduzir a bola e a passar a bola, senão o gol não existe. Um dos fundamentos mais importantes até para o gol existir é o passe. Por isso que o treinador sempre fala, passa a bola, passa a bola, porque para o jogo acontecer, para o jogo fluir. Tudo bem, pessoal? Mais um fundamento técnico que nós utilizamos para a prática do futebol, pessoal. Olha aqui, o chute, o chute é o ato de tocar a bola utilizando a perna ou o pé, golpeando a bola de diversas maneiras e em várias direções, com o objetivo principal de realizar o gol. Pessoal, agora vale observar que não é só chutar a bola de qualquer maneira, né? Tem todo um treinamento que você tem que passar para poder utilizar esse chute de forma eficiente, tá certo? Então, mais um conceito aí para você anotar no seu caderno a respeito de fundamentos técnicos do futebol. Então, turma, para a gente fechar o nosso conteúdo de hoje, falando de fundamentos técnicos para a prática do futebol, nós temos aqui um dos fundamentos que mais embeleza a partida de futebol, né? Às vezes é tão empolgante, às vezes é tão emocionante quanto o próprio gol, né? Que seria o quê? Olha, o drible, né? O drible que é o ato de enganar, entre aspas, né? Enganar o adversário através de movimentos corporais, né? Por meio de movimentos corporais. Quais são esses movimentos, professor? Ora, seja giros ou fintas, né? São movimentos que você faz com o corpo, com a bola em seu domínio, né? Com a intenção também, olha aqui, ó. De se livrar da marcação de um ou mais jogadores da equipe adversária. Ou seja, o jogador que tem grande habilidade em realizar dribles, ele consegue se livrar da marcação do time adversário, que está ali também tentando recuperar a bola para o time dele. E o jogador que tem habilidade com drible consegue se livrar dessa marcação e passar a bola ou, às vezes, até realizar o gol, né? Utilizando o fundamento drible, tá certo? Que é bastante utilizado nos esportes coletivos. Não só no futebol, né? Não só no futebol. Outros esportes coletivos utilizam também o drible. Mas no futebol, ele é utilizado com os pés, certo, pessoal? Com os pés. Então, copie no seu caderno, tá bom? É o nosso último fundamento aí de hoje, falando sobre fundamentos técnicos para a prática do futebol. Pessoal, é isso. Agora nós vamos para a nossa atividade. Nossa atividade de hoje, sobre a nossa aula sobre futebol. Pessoal, bem simples, como eu costumo falar, tá certo? Olha aqui, três questõezinhas para você fazer no seu caderno. Depois que fizer no seu caderno, faz uma foto e envia para mim, tá certo? Olha a primeira questão. Qual o nome do estudante brasileiro que trouxe o esporte futebol da Inglaterra para o Brasil? Só o nome dele. Só precisa colocar o nome. Segunda questão. Segunda questão. Em qual cidade... Olha bem, ó. Em qual cidade e em que ano? O local e a data, tá certo? Foi realizada a primeira partida de futebol no Brasil. No Brasil, certo? E terceira questão, ó. O que é que você vai fazer? Você vai escolher um dos fundamentos técnicos, né? Para a prática do futebol, que a gente estudou em aula, tá certo? E vai conceituar. E vai dar o conceito. Não precisa ser todos, pessoal. Só um, tá bom? Escolha o que você mais achou interessante, o que você mais se identificou, tá certo? Escolha um fundamento técnico. Coloca aqui embaixo, junto com o conceito desse fundamento. Tudo bem? Pessoal, é isso. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos no grupo de educação física. E também entra em contato comigo direto pelo meu WhatsApp, que a gente vai estar aqui para ajudar, tá certo? Até a próxima. Bons estudos. Valeu!